intervia o arquiteto paisagista limita a fazer zunamante a fazer análise dos locais Nova Iorque foi construída à volta do importe sim, com 160 anos nós já estamos aqui em direto vamos aproveitar para dar as boas-vindas não sei se já está alguém a assistir vou me apresentar Filipe Mota sou arquiteto, sou membro do Conselho Diretivo da Secção Regional Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos e o tema para a conversa de hoje que escolhemos são espaços verdes urbanos portanto vamos abordar este assunto de uma forma genérica olhando para o espaço verde para a importância dos espaços verdes nas cidades de uma forma geral mas também lançar aqui um olhar sobre os açores que tem muito de espaço verde não construído mas também muito dele é construído ao contrário que se possa pensar à primeira vista aqui à volta dos tiradores imaginários vai estar a conversa connosco o Diogo Jacum Corrêa que é um arquiteto paisagista comestrado pela Universidade de Évora tem pós-graduação em planeamento regional e urbano pelo Instituto Superior de Agronomia Diogo iniciou o seu percurso profissional em Lisboa passou pela Bélgica e nos últimos anos recorreu a casa e tem-se mantido por cá a trabalhar aqui na ilha de São Miguel nos Açores tem focado a sua atividade no desenvolvimento de projetos de espaços exteriores públicos e privados com diferentes escalas já que tem colaborado com diversos atelheres de arquitetura e outras especialidades engraçado várias vezes o Diogo refere que a base fundamental para o desenvolvimento dos seus projetos reside na interpretação e análise da paisagem natural e humanizada nas suas relações funcionais e culturais e no estudo da flora autóctua e nativa as condições ambientais e ecologias e a ecologia de cada local de intervenção são também fundamentais para cada projeto é também desde março passado o delegado da região autónoma dos Açores da Associação Portuguesa de Arquitetos e Paisagistas para conversar connosco será também o arquiteto Miguel Farimaia é nascido e criado aqui na ilha de São Miguel do Açores licenciou-se em arquitetura do planeamento urbano e territorial para a Faculdade de Arquitetura na Cidade Técnica de Lisboa e mais tarde no decorrer da sua atividade profissional frequentou a pós-graduação em gestão e avaliação imobiliária do ISAM o seu percurso profissional conta com a passagem por gabinetes cá em Lisboa cá em Luanda e se calhar aqui um um tique de Soriano não resistiu a regressar a casa e desde 2013 está também a desenvolver a sua atividade aqui em São Miguel liderando atualmente em conjunto com o arquiteto Diogo Sousa Lima o gabinete Farimaia e Sousa Lima arquitetos Boa noite a todos obrigado a me ter aceitado este desafio aqui para participar nesta conversa que pretendemos que seja informal e eu começava aqui esta nossa conversa lançando aqui um pequeno dado que segundo a ONU atualmente no planeta as cidades ocupam apenas 3% da superfície terrestre mas representam por outro lado 60 a 80% dos consumos de energia e 75% das emissões de carbono de todo o mundo e eu vou lançar aqui a primeira pergunta aos dois que é qual é o papel que os espaços verdes podem desempenhar no sentido de atenuar esse impacto negativo das atividades humanas nas cidades não sei quem quer começar posso fazer aqui uma pequena introdução muito obrigado pelo convite e boa noite a todos de facto os espaços verdes e a vegetação no geral tem um papel fundamental no sistema que são as cidades e não só nos grandes centros urbanos a presença de vegetação está comprovado que tem efeitos de de retenção de partículas ou seja ajuda na na melhoria da qualidade do ar reduz o efeito da ilha de calor portanto nas cidades que pela pela presença de materiais inertos não aumenta a temperatura na cidade aumenta relativamente aos terrenos fora do meio urbano e com a presença de árvores e a respectiva sombra não aumenta essas diferenças de temperatura principalmente no verão são bastante significativas e depois há todo um conjunto de questões do sistema da ecologia e da biodiversidade que só a presença de árvores e vegetação fomenta e introduz certos elementos no meio urbano que são típicos de zonas mais rurais ou florestais isso isso para não falar também do efeito psicológico da presença de vegetação também há muitos estudos sobre isso em que é completamente diferente estarmos vivendo num prédio ou num escritório em que temos uma presença de uma árvore de tipo de vegetação ou ter a presença apenas de uma outra fachada outra construção o efeito psicológico é muito forte também muitas vezes associa-se o espaço verde à proximidade da natureza exato também há aqui alguma coisa que mexe no ser humano só pela presença de uma nem que seja de uma árvore obrigado boa noite obrigado pelo convite Felipe bom se calhar vou começar por uma conversa de um professor meu da universidade que dizia que na arquitetura nem tudo tem que ser construído e de facto alertava para a importância da integração desses elementos vegetais e pais agisticos na cidade para além de tudo esses fatores que o Diogo inventaria eu e bem a verdade é que na própria qualidade do desenho urbano eu penso que é fundamental a presença desses elementos no contexto no contexto das ruas das praças do espaço público no geral é de extrema importância hoje em dia embora que para a maioria das pessoas não seja bem perceptível pela primeira aparece-me e por acaso outro dia aqui com um cliente que questionava a existência ou não da árvore num litiamento uns dias antes ele tinha-me dito que a rua onde ele gostava mais de viver em Ponta de Algada era ali a Avenida Gaspar Fertuz eu disse então mas porquê que o senhor não sei que lhe é agradável e obviamente o elemento marcante ali da Avenida com o problema das casas tem algumas características que as pessoas que as pessoas identificam tem ali a presença das árvores sem dúvida de extrema importância para o agradável que é andar a pé estacionar um carro naquela rua viver naquela rua e daí essa pessoa identificar como ser sítio preferido para viver em Ponta de Algada mas enquanto promotor duramente não estava bem a ver depois dessa conversa acho que ele já ficou sem dúvida assim isso remete àquela questão que o espaço tem que ser rentável o espaço construído depois é associado a algo que se pode vender e o espaço verde acaba por ser também rentável porque não é vendido diretamente mas é o que cria o ambiente e tudo uma envolvente que pode potenciar depois o construído e valorizado a nível imobiliário e valorizamento uma coisa é teres uma casa numa rua de despida outra coisa é teres uma casa num arruamento arruizado na proximidade de um parque urbano do jardim mas como a amiga dizia muitas vezes é difícil passar essa mensagem para o investido digamos e mesmo como elemento de proteção aqui se calhar o nosso contexto não nos permite ou neste primeiro dos dias acabamos não nos aportar mas ele acho como elemento de protetor num perfil de uma rua um luteamento de casas é protetor naquele sentido de todos aqueles fatores que o Diogo elencou mas até de proteção visual de ensombramento aliás peço desculpa Diogo se calhar não é por acaso que o PDM e a maioria dos PDMs o muro limite da de propriedade com a rua ou com o espaço público tem um limite de um metro e vinte e depois dali para cima deves comportar concebes agradeamentos e de facto a África como elemento de protetor também tem a sua importância isso leva à questão de que a medida que esses espaços verdes podem e se são ou não uma ferramenta para organizar as cidades as cidades do futuro o crescimento das cidades atuais em que medida que podem ser organizadas em parte também com esses espaços verdes e também utilizar esses espaços verdes como forma de valorizar o património natural e o histórico que já existe acho que é um bocado como a amiga dizia num pequeno luteamente é uma coisa já decorada mas eu penso que à escala da cidade é cada vez mais uma coisa acertida em conta e também como elemento organizador e não apenas como elemento para preencher para tapar buracos digamos assim mas eu penso que isso é um paradigma que está a mudar é que me estava a dizer há pouco no início da minha formação e do Diogo o espaço verde era a parte crescente de toda toda a área a programar hoje em dia acredito que se não é o objeto central já adquiriu uma importância muito mais significativa na organização de qualquer área principalmente a nível urbanístico e o Diogo se calhar também pode aferir isso mas penso que cada vez mais essas zonas ganham importância na cidade principalmente nos centros urbanos obviamente nos centros mais pequenos e no contexto é que nós vivemos nas nossas ilhas que são pequenos paraísos aqui perdidos pronto isso não tem a mesma importância de um centro urbano embora não deixe de ter importância obviamente sim aqui comparar a nossa escala com quantidades do continente pronto é diferente porque nós aqui estamos a 5 minutos do campo temos uma presença da natureza muito forte mesmo que a nossa casa seja no centro da cidade essa proximidade aqui se calhar a questão coloca-se ao contrário como é que a cidade entra no espaço verde exato como é que se organiza o espaço verde com o centro urbano mas por outro lado essa proximidade muitas vezes leva ao desprezo desse tipo de espaço no centro urbano exatamente estamos a 5 minutos ali do campo não precisamos às vezes não é dada tanta atenção aos espaços verdes urbanos ou mesmo à estrutura arruamentos com árvores etc porque há esse argumento de que está aqui mesmo a natureza está aqui ao lado se calhar não é reconhecido aquele papel que já referiste há pouco da Arvstar Labs não só para decorar como um ornamento mas com um efeito de sombra há toda uma a própria composição de uma praça há toda uma data de razões para o espaço verde e cada vez mais tem que se fala das questões climatéricas e da sustentabilidade esta combinação do espaço verde e do espaço urbano se calhar o grande desafio do futuro das cidades é conciliar estes dois estes dois ilumens nos outros sim e eu também acho que também não pode ser nem oito nem oito nem todos os espaços públicos urbanos têm que ser fundamentalmente verdes claro aquela intervenção do arquiteto do arquiteto Cisavieiro e do arquiteto Atemora nos aliados é característica disso se calhar faltava à cidade um espaço onde se conseguisse concentrar pessoas e uma série de atividades e agora sim nem todos os espaços têm que ser essencialmente verdes a praça que é um elemento estruturante de qualquer cidade não tem que ser verde não tem que ter elementos verdes porque a praça como vazio digamos assim há de um espaço com maior vivência das cidades e não é por ter mais verde não que em certas situações pode favorecer mas não não é regra lá está sim nem deve ser eu penso que aqui também no nosso contexto isso o espaço público tem outra tem outro papel porque até atrevo-me a dizer que a maioria das pessoas aqui vive não há moradia nem familiar ou a grande porcentagem das pessoas vive aqui não há moradia nem familiar seja ter o seu próprio espaço exterior nos grandes centros urbanos onde a maioria das pessoas centros urbanos onde o metro quadrado é extremamente caro e só se conseguem construir em apartamento e a maioria das pessoas vive em apartamento e em áreas relativamente produídas o espaço urbano adquire uma importância muito maior e o espaço verde urbano ainda adquire uma importância ainda maior para ser as pessoas aliás agora na pandemia foi a salvação das grandes cidades o grande o primeiro o tal famoso passeio higiene o que seria das cidades se não tivesse esses espaços verdes que permitem servir de espaço para muita gente e é importante também referir penso eu os espaços verdes urbanos também têm muitas características não pode associar só um jardim ali no meio quase que faz uma praça há os corredores verdes para as cidades há aqui em Nova Iorque há um icónico que estão a chamar naquela linha de comboio no espaço verde no zona pertinente exatamente há N exames e o espaço verde é muito mais do que um pequeno jardim ou uma pequena árvore montada num canteiro numa cidade é tudo um sistema exatamente aliás é tudo uma infraestrutura até sim faz parte de uma geológica sim exatamente eu tentando puxar agora um bocadinho aqui se calhar mais para a nossa realidade nos açougos e e falando no espaço verde que acaba por ser urbano porque é a nossa realidade e como disseste há uma proximidade muito grande com as nossas cidades e com os nossos meios construídos o facto é que o nosso espaço verde é muito de paisagem e a verdade é que ele depois acaba por retratar muito daquilo que é a nossa história a nossa cultura ao contrário de que a gente associa sempre de uma paisagem que sempre esteve aqui não é uma coisa quase virgem não é bem verdade ele foi mudando também nós além de construirmos edificar também construímos paisagem e e é também algo que deve ser classificado entre aspas e preservado sim muitas vezes e quem nos visita às vezes vem com este discurso de beleza natural dos Açores e às vezes mesmo já em campanhas promocionais antigas falava-se da natureza pristina dos Açores mas a realidade é que é uma paisagem fortemente humanizada em termos de ocupação do sol obviamente que em termos geomofológicos e de orografia temos aqui os elementos naturais mas em termos de ocupação do sol teve sempre associado aos nossos ciclos econômicos desde os cereais à laranja durante o século XX e ainda sentimos hoje o leite e por dito depois temos casos muito particulares como é o caso do pico e da vinha do pico em que toda aquela paisagem é tratada de uma forma bastante forte e porque neste momento até é património de humanidade e uma paisagem humanizada não é natural às vezes não temos essa noção que a nossa paisagem é realmente uma paisagem humanizada cultural e isso não é mal não é necessariamente mal obviamente que destruiu-se muito das nossas florestas nativas e muitos dos sistemas ecológicos e da água que existiam e por alguma razão nos últimos anos já temos começado a ouvir em saca coisa que nunca se havia cá isso porquê? por causa da alteração da ocupação do sol da destruição das trofeiras de altitude para dar lugar a florestas de produção portanto há aqui uma série de nós temos inclusivamente ilhas que são elas próprias a ilha inteira classificada não? as reservas da biosfera as reservas da biosfera lá está são as próprias feijões de santo cristo há aqui quase uma simbiose daquilo que era a pré-existência digamos assim depois aquilo que a atividade humana foi moldando mas eu penso e às vezes eu não queria queria que também que o Miguel falasse um pouco sobre isso como é que esta atividade humana enquanto o homem precisou do elemento natural para sobreviver foi-se adaptando com a pressão e com a questão hoje em dia há uma grande vontade de domesticar e destruir e esse construído a ocupação humana acaba por destruir esses tais elementos de paisagem que eram construídos e que são também culturais tu me lembrou um bocado tu falaste no pico mas há também aquela zona em Santa Maria que também tem uma escaca ali aquilo é um património construído acho que penso que é na Bahia de São Lourenço estão a ver o que é que estou a falar sim aquilo é construído mas já é património se não houver aqui uma uma forma de analisar e preservar todo esse nosso espaço essa paisagem construída corre-se o risco de até isso desaparecer então tem que haver aqui uma integração sem dúvida eu só dou um pequeno exemplo aqui de São Miguel desculpa é rápido que se calhar muita gente não tem conhecimento que é aqui na zona da Feijão de Baixo a Belheira até talvez o Livramento as antigas quintas da Laranja temos estruturas construídas que se calhar pouca gente tem conhecimento mas como isso aqui é uma zona de solos muito rochosos teve que ser feito um trabalho de escavação de partida de pedra foram feitas o que é chamado as covas de laranja que foram utilizadas para vinha mas também para laranja que são basicamente são covas e temos centenas milhares que atualmente estão tapadas por vegetação que foi tomando conta do terreno e nas zonas em que isso está limpo eu não sei se há mais exemplos desses nos Açores mas é uma paisagem é um testemunho de uma época fantástica e que não está classificado pouca gente se calhar tem conhecimento e pronto se calhar tinha que se dar alguma atenção a este tipo de estrutura e mesmo aos mirantes toda essa zona tem muita estrutura construída e que inclusive podiam ser estruturas de espaços verdes que integravam a cidade e que podiam ser vivenciados porque são estruturas muito peculiares muito diferentes sim há bocadinho ia falar já não me lembro Filipe bem o que é que tu me falava da paisagem construída que acaba apesar de já ter sido era isso eu penso que tem muito a ver com o propósito e o propósito da nossa intervenção no território é sempre no sentido de o explorar ou seja agora com essas questões e com essas preocupações climáticas e ecológicas que a sociedade tem vindo a pôr no princípio da lista é que se calhar a programação do território começa a ter essa preocupação por base por propósito de qualquer intervenção no território tem por base a construção o desenvolvimento económico a organização do território mas não com o propósito de desenvolver se calhar essa estrutura esses espaços urbanos nem a estrutura ecológica urbana obviamente com o avançado da sociedade e num contexto diferente do nosso e eu estava aqui a ver aqui a referência ao corredor verde do arquiteto de liberdade que são de extrema importância ainda mais no Lisboa nos dias 2 com a população que tem com o fluxo que tem turístico ou seja com as pessoas que coabitam lá diariamente ganham ganham importância e o corredor ecológico esse corredor do arquiteto de libertad já não sei quantos anos tem o projeto dele mas quer dizer só agora é que está aos dias 2 é que está a ver a sua porque realmente aos dias 2 é que as pessoas se aperceberam da importância de uma estrutura da Caras numa cidade numa cidade como a Caras basta a gente pensar que o famoso central plaque em Nova Iorque tem cerca de 160 anos quer dizer a gente não está a falar de novidade nenhuma nem de um assento que sim mas se calhar exato mas tudo já viajamos e se calhar já fomos assentos urbanos maiores que Lisboa e tu por exemplo Barcelona a importância do espaço público em Barcelona desde que a gente iniciou a nossa formação existem livros só sobre o espaço público de Barcelona pronto são aglomerados urbanos que já têm essas preocupações e já sentiram na pele esse peso e esses constrangimentos e mais depressa conseguiram desenvolver desenvolver esses princípios de programar o território esse cara foi pensado de raiz não o famoso plano de ser da a tal questão do planeamento que a gente falava aqui no início da conversa e da possibilidade por isso é que eu falava nos espaços vivos mas mesmo a qualidade do espaço público quando tens mais pessoas a influir no espaço público mais necessidade tens daquele espaço ser de qualidade sim sem dúvida mas é por isso é que no início a conversa referia essa importância do espaço público claro e do espaço verde em concreto como ferramenta para estruturar e organizar a urb não é? sim e há esses espaços de concentração de oposição àqueles espaços mais fechados há tudo aqui uma e pronto e nós que estudamos arquitetura de certeza todos ouvimos falar no princípio da cidade jardim que era que era trazer um bocadinho o campo para a cidade e que nasce ali na na redução industrial em Inglaterra com a com a falta de salubridade e de e a falta de ligação que aquelas cidades industriais em Inglaterra tinham e era a tentativa de harmonizar aquilo tudo e o próprio conceito de corbilhizido dos edifícios verticais para libertar o terreno e poder ser toda essa área verde exatamente como é um bocadinho nessa sequência e em Lisboa a gente até uma mas isso aí depois até nos levava a uma questão que é a questão da mobilidade não é o facto da gente a questão dos elementos verticais construídos depois também permitia maior proximidade entre isto a relação a questão da mobilidade também em que ponto é que o elemento verde também pode ser facilitador aqui da mobilidade eu falo por exemplo do há muito agora fala-se muito nas ciclovias não é mas o tal corredor verde há aqui tudo uma questão não são elementos separados não é há tudo aqui uma questão que pode e deve funcionar em conjunto e também há diferença entre ciclovia como via de transporte e ciclovia como via lúdica e pronto enquanto a via de transporte é integrada na rede de vias na rede de viária normal temos as lúdicas que então têm um caráter diferente localizações são as mais limites da cidade que vão passando por vários pontos lá está de jardins parques carreiras etc mas há bocado o Miguel estava a falar de Lisboa e também o plano de Ribeiro Teles por exemplo Monsanto é totalmente construído o parque de Monsanto não existia tem 60 a 70 anos foi tudo plantado de raiz e isto tudo integrado no grande projeto de Ribeiro Teles dos corredores verdes que agora finalmente estão a fazer as suas ligações e a fazer sentido e a fazer sentido e que começam precisamente no grão de coração que é o 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 desabondado Netflix sim e a gente passava por lá aquele lindo da faculdade isso a gente pode agora aproveitar se calhar essa dica estamos para cá para o para o nosso parque de Monsanto que há escala se calhar é uma coisa que se assemelha ainda é recente não é mas já se começa a ver ele ganhar esse aspecto as árvores já têm mais idades já têm mais dimensões na tua opinião é que grandes contributos é que ele vai trazer na estruturação aqui da cidade de Ponta da Grande o parque urbano é uma infraestrutura importantíssima e que neste momento é única nos Açores e pronto a nossa escala não é fácil para ter um parque urbano porque normalmente os parques urbanos existem em grandes cidades e aí têm uma função óbvia mas aqui lá está apesar de termos a natureza tão próxima se calhar as pessoas não utilizavam essa proximidade não tinham a facilidade nem os meios para utilizá-la e o parque urbano inserido numa zona neste momento limite da cidade mas que é uma zona de expansão que se calhar daqui a uns 11 até há uma nova centralidade é um equipamento que tem muito para evoluir tem apenas 11 anos 12 anos e isso tem-se um tratamento principalmente nos últimos 2, 3 anos em que lá está as árvores já ganharam um porte que já dá expressão e deve diferenciar espaços no próprio parque e pronto as pessoas vão de manhã fazer a sua caminhada vão ao final da tarde vão lá com os meios do fim de semana tiram proveito das grandes clareiras um parque tem sempre clareiras porque a clareira é como a praça é um espaço multifuncional em que as pessoas podem utilizar algo como bem entenderem e nós vemos nas clareiras do parque urbano às vezes temos escolinhas de futebol temos pessoal com papagaios a jogar a bola a fazer yoga sei lá é um espaço de utilização livre e isto tem-se notado por exemplo vê-se muito no centro da Europa mal aparece um raio de sol bate-se para os parques e isto era uma coisa que cá que literalmente não existia e achas que se começa a ver atualmente? não é curioso já a presença no parque urbano no início do verão quando começa a fazer assim mais calor pessoas a estenderem a toalha e a apanhar o seu banhinho de sol o próprio parque começa a alterar os hábitos das pessoas ou seja é uma festura construída que tem capacidade de alterar a dinâmica e os hábitos das pessoas de quem vive na cidade e Miguel como é que vês o parque urbano aqui na malha da Ponta H vejo o parque urbano da Gada isto no sentido de fazer sentido se imaginas por exemplo a questão faz sentido de adotar a estratégia dos corredores verdes que o Diogo falava há pouco em Lisboa aqui em Ponta H onde depois também acaba por se expandir a tal questão da escala não é? Exatamente e o parque o parque urbano faz sentido faz sentido no sentido que aquilo foi definido como a cidade parece que ia crescer ali a Avenida João III não é? João III João III Urbano aqui tudo é naquela esca que vai culminar ali com o parque urbano e depois acima do parque urbano já tem uma série de propostas para ali onde a cidade se pretende se pretende expandir e faz tudo o sentido e faz tudo o sentido que ali existe e tanto faz sentido que é como o Diogo diz as pessoas começaram a se apropriar do espaço e isso parece-me que é que é a prova que lhe faz sentido agora se a tua questão se prende mais se lhe fazia mais sentido num outro sítio ou noutro confesso que nunca foi assim uma coisa que eu pensasse que eu pensasse assim se faria sentido num outro sítio ou não a verdade é que a gente até tem uma série de sítios aí aqui no Conselho a gente tem o Punhal da Paz embora muito mais a norte eu não faço ideia de o que aqui que data é que tem quais são os contornos daquela da existência daquele parque mas estamos temos contornos eu penso que aquele era privado depois passou para o Estado era tipo por causa não sei dizer em específico havia também a famosa Mata da Doca exatamente a Mata da Doca temos o Ralfon é interessante nós estamos aqui a falar desses espaços verdes mais hombros e ainda não referimos os famosos jardins aqui de Pontal de Gana o Jardim Antônio Borges o Jardim do Parque exatamente são também espaços verdes da cidade e se calhar ele manda o Jardim do Colégio agora ganhou outra vida completamente diferente tem ali o quiosco agora e tem ali uma dinâmica uma série de miúdos ali do Lissex que estão ali é interessante perceber o caso do Jardim do Antônio Borges que teve mesmo depois da recuperação que sofreu a utilização é sempre não sei é mais passageira é mais passageira lembrei-me disso porque quando te referias há pouco que o Parque Urbano as pessoas iam praticar desporto ou estando a toalha para apanhar a saúde não se vê esse tipo de desfruto nesses outros jardins é quase que acaba por ser mais um jardim de contemplação exatamente e a gênese é completamente diferente ao passo que na altura que o Jardim do Antônio Borges foi construído e o Jardim do Jato Conte eram zonas fora da cidade eram quintas feitas por privados e para o sofrimento privado por curiosos da botânica da altura fantásticos com Antônio Borges tem uma sensibilidade artística basta ver o Jardim do Antônio Borges aquilo é tudo construído todas aquelas grutas aquilo é tudo construção agora aquilo está no contexto em que havia um espírito competitivo também de trazer das colónias e das grandes explorações que se faziam por África Ásia América do Sul espaços exóticos que normalmente não se davam no continente mas que cá encontravam boas condições são jardins de uma importância patrimonial lá está e com uma riqueza petónica excepcional mas também dada a sua longevidade foram construídos na segunda metade do século XIX atualmente as arras têm um porto a maior parte desses jardins são muito sombrios não têm a tal clareira também não foram construídos se calhar com esse intuito com essa função não é eram privados exatamente eram privados tinham um sentido mais contemplativo e do sufruto da própria do proprietário havia uma grande preocupação com essas coleções petónicas de nessa altura de finais do século XIX mas não eram propriamente jardins desenhados e construídos para com intuito urbano cidade para o público em geral aprendia-se mais com questões de curiosidade própria que eram as construídas de ter coleções petónicas ricas realmente deixaram-nos um lugar de um património a esse nível que não há muitos assim pois estavam muito associados a um percurso que se fazia e de contemplação e de ver e não tanto um espaço de estar e de viver era um espaço de estar era um espaço de estar para o contexto da altura também agora como a gente olha se calhar atualmente para o parque urbano que olha como uma infraestrutura um espaço multifuncional esses jardins não tinham essa não era o seu propósito portanto nesse sentido a sua agenda e a sua intenção era muito diferente e achas que é por isso que por exemplo o caso de António Borges e mesmo os outros são privados de certa forma mas o 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 por si está agradeado está amorado fazia sentido abrir-lhe para a cidade ali também ele se calhar está agradeado por questões de segurança não sei não sei se terá sido sempre assim porque lá está há fotografias antigas mesmo do início do século XX fotografias aéreas em que se vê que o Jardim António Borges está completamente fora da malha urbana de Ponta da Olhada atualmente está no centro da malha urbana era engraçado a questão da escala era muito comum haver casas casas de veraneio de pessoas que moravam no centro de Ponta da Olhada e que eram ali na zona da Domingos Rebeiro por exemplo da escola secundária é na casa de veraneio ali na Feijão de Cima já em São Gonçalo em São Gonçalo exato mas é curioso por exemplo agora estou a me lembrar também do o parque de Dona Beatriz nas Furnas esta o porquê de num espaço que já era de si tão natural e tão verde essa necessidade de haver quase uma paisagem controlada e domesticada e que as pessoas criavam isto o homem sempre teve essa necessidade de domesticar a paisagem em seu favor a partir do momento em que começa a explorar a própria paisagem é transformá-la para produzir que a agricultura que a domesticação do gado a transformação da paisagem começa aí depois ao longo dos séculos obviamente as intenções para além de produção depois começam a ter um teor mais lúdico prazeroso portanto ao longo dos séculos e cada sociedade e também se a gente for ver de continente em continente a abordagem à natureza é diferente conforme a cultura da altura conforme os contextos isso reflete se lá está tanto na arquitetura construída propriamente dita mas também nos próprios espaços verdes e nas estruturas verdes existentes em cada local Pergunta diretamente ao Miguel ele está aqui mais calado Opa A senhora diria de um Diúga Realmente a gente ficava aqui mas eu vou tentar distribuir aqui a atenção digamos assim Faz sentido pensar em novos usos para esses jardins históricos que não temos além da contemplação e do passeio e do lazer faz sentido pensar em novas formas de usufruir Eu penso que sim que faz que faz todo o sentido até ali os jardins da Gulbenkern que são os jardins da Gulbenkern que toda a gente idolatra e até do ponto de vista do projeto paisagístico e isso o Diúco não me deixa a mentir é pronto é um jardim marcante e já foi o alvo e só até do Gonçalo Ribeiro e já e já teve um projeto de readaptação do próprio do próprio Libertadores penso a Diúco não? Sim também expansão cresceu e até por uma questão de segurança lembro-me de ler na altura que o jardim ficou de tal forma fronduz que começou a levantar ali umas questões de segurança e ele foi revisto nessa esfera e era exatamente para que as pessoas se sentissem seguras sentissem seguras no jardim por acaso é engraçado que há um estudo há um estudo feito por um professor lá da Universidade do Engenheiro João de Cotarras que tem exatamente a ver com a curla ou seja a curlação entre a qualidade do espaço público e o sentimento de felicidade das pessoas relativamente à existência e à dimensão do espaço público nos lugares e aquilo estudava só assim um exemplo muito curto a dimensão do espaço do espaço verde de que forma é que aqui se influenciava o sentimento de segurança e o sentimento de felicidade das pessoas e isso os resultados disso foram muito interessantes especificamente naquela naquela zona ali dos olivais que é que foi a tentativa de implementação do modelo da cidade de jardim na cidade de Lisboa pelo arquiteto penso que o arquiteto Nino Portas na altura e é engraçado perceber o contributo que o espaço público tem na vida das pessoas até na segurança e espaços públicos às vezes demasiado grandes demasiado fechados incutiam nas pessoas um sentimento de não segurança a dimensão do passeio de maiores dimensões de dia causava um sentimento de segurança que as pessoas estavam mais afastadas naquelas zonas mais perigosas mas durante a noite o sentimento era ao contrário é muito é muito engraçado e nesse sentido eu penso que faz tudo o sentido respeito aos espaços públicos e os jardins obviamente respeitando e o Diogo penso que quando começamos a conversa estava a falar na proteção dos elementos herbórios e aquela nova legislação que saiu obviamente uma intervenção contida e respeito todas essas pré-existências que às vezes são pré-existências construídas como o Diogo já referenciou várias vezes e não são um pouco isso leva-se a essa questão que é depois a questão da manutenção desses espaços e que muitas vezes também é visto como encargo para as câmaras porque a verdade é que esses espaços são de ser cuidados não ficam abandonados criam zonas pouco seguras e associadas a comportamentos menos corretos vai lá e realmente desta aqui a dica da nova legislação sobre o tratamento das árvores e isso não sei se querias sim vou falar sou um parêntese relativamente à manutenção havia também uma conversa na universidade de os parques os parques urbanos são para cidades ricas e isto é a sua razão de ser porque há uma despesa muito grande estamos a falar de uma infraestrutura muito cara e que depois traz tudo à manutenção associada daí que atualmente sejam dizer ouvidos técnicas de manutenção diferentes do que se calhar eram privilegiadas há uns anos atrás diminuição de áreas de relevado evitar zonas de rega apostar mais nos prados naturais de forma a também minimizar toda a pegada associada a essas ações de manutenção mas relativamente à lei foi publicada neste mês de agosto da lei 59 de 2021 que trata o regime jurídico da gestão do árvore do urbano que era algo que não esteia até hoje muitas dos seus artigos são questões que nós pensamos ser de bom senso mas que lá está a vanticidade de se legislar nesse sentido o porquê por várias razões desde apenas um exemplo as podas que são feitas pelas câmaras e pelas freguesias que nisso nós cada vez mais então nas redes sociais vemos cada vez mais pessoas a publicarem fotografias lá está do típico tronco sozinho com às vezes a gente chama um helicóptero que há só tipo um tronco e com dois a três espetos pronto que são podas isso já é quase uma questão cultural que já se faz há anos que vêm de uma prática agrícola das podas que eram feitas nas asas de fruto que têm a sua razão de ser para promover a frutificação mas que não se aplica a todas as exatamente não se aplica nomeadamente ao árvore do urbano que se quer um árvore saudável bem formado resistente por exemplo aquela máxima que muitas vezes ouvimos que ok vai-se dar para dar força à árvore não é verdade vai fragilizar a árvore todas aquelas novas ramagens são fraquíssimas portanto têm muito mais tendência para cair com a força de vende são zonas as zonas de corte são zonas de entrada para doenças para fungos para bichos pronto a poda ainda há muita ignorância a nível autárquico esse nível e essa legislação vem é um começo mas vem meter um ponto final nas mais práticas que têm vindo a ser feitas e pronto aborda não só a poda mas também toda a proteção que deve ser feita relativamente às artes novas construções como é que deve ser protegida a árvore e o seu sistema radicular há uma série de pontos e até vai obrigar as câmaras a fazerem um guia de boas práticas e um inventário das árvores que existem no meio urbano indivíduo a indivíduo georreferenciado em que a política será sempre manter o que existe e aumentar não reduzir e portanto vão passar a existir bases de dados com as quantidades específicas de árvores que existem no meio urbano e isso vai servir também para por exemplo por uma qualquer razão se há cortada uma árvore com os dentários deverá ser compensado de outra forma claro que isso não podemos chegar aos extremos tem que ser sempre tudo bem bem comedido mas é um ponto de partida é um ponto de partida para começar a haver maior respeito pelas nossas árvores eu penso que isso também pode ajudar a contribuir para um maior planeamento conhecendo melhor a realidade que espécies é que existem onde é que existem também pode permitir usar essa ferramenta de planeamento e muitas vezes mesmo a nível de desenho urbano muitas vezes são escolhidas árvores que não são próprias para terminar do local é muito típico muito típico e cá nos Açores então é quase regra geral o mau dimensionamento das caldeiras das árvores isso por exemplo a nível de luteamentos é quase regra ser uma caldeira de 50 centímetros por 2 metros e meio cada regra do estacionamento ok ótimo é bom para meter umas florezinhas ou um urbino mas colocando lá uma árvore ok dura os anitos mas depois começa a arrebentar tudo à volta e o que é que se faz corta-se a árvore portanto há coisas que também tem que ter o cuidado no próprio desenho às vezes mais vale não ter árvore do que estar a criar uma coisa que não tem dimensão a questão da legislação às vezes encorre neste neste lado que é nota-se muito uns luteamentos há uma porcentagem definida para o espaço verde mas depois fica resumida um parque infantil e um arralvinho e portanto sente-se aqui uma falta a questão das árvores no funcionamento fazia tudo o sentido que sejam árvores que possam potenciar uma sombra que possam proteger toda a cara azul e não apenas uma coisa para preencher um canter o espaço verde acho que tem que ter sempre adjacente a função que ele vai cumprir e depois ele há de ser caracterizado de forma a cumprir melhor aquela função e isso eu sinto que ainda não há uma grande consciência nesse aspecto no início também falou os espaços verdes no centro da cidade depois é assim então agora tem que ser tudo verde então vá-se com árvores em todas as praças e todas as ruídas não é assim acho que tem que ver não deve ser esse o pressuposto lá está isso é irmos ao extremismo exatamente não mas é muitas vezes encorre-se nisso há uma legislação a gente tem que cumprir e então olha mete aí um verde qualquer para dizer que está o índice cumprido sim não deve ser pois não deve e aliás um dos motivos que este foi o tema da nossa conversa foi precisamente isso um bocado para chamar a atenção da importância do espaço verde se calhar não tonto aqui uma espécie de cópia da natureza para a gente ter a natureza perto de nós mas como algo que tem uma função específica pelo qual específico e que deve ser caracterizado de alta função que desempenha e e tu falaste várias vezes aqui feito por técnicos especializados e que percebam dar e não algo meramente para preencher um índice definido num plano de ultimamento ou de um PDM Exato o problema é esse também falta de nome de obra especializado esta nova lei também cria cria reconhece a profissão de arborista portanto um técnico que tem conhecimento teórico e técnico de como gerir os elementos arbórios portanto com quer uma coisa que não existia até agora até agora existiam lá estava são os curiosos ou os técnicos da câmara que ok na sua não sei quem tal podem ter o seu conhecimento mas depois na prática não tem aquele conhecimento mais científico que faz toda a diferença no tratamento das árvores e pergunto também no que o Miguel estava a falar um bocado e no exemplo por exemplo de Lisboa e ao falar de espaços verdes estamos a falar também de áreas permeáveis são muito importantes fundamentais são fundamentais na malha urbana e em Lisboa e lá está a Ribeiro de Sales sempre falou nisso e tudo o que ele previu aconteceu em Lisboa portanto em Lisboa sistematicamente foram-se impermeabilizando os vales os vales de Ribeira e o que é que foi acontecendo inundações inundações prejuízos portanto deixaram de existir zonas em que a água entra livremente e infiltra-se na terra para haver zonas de puroscoamento superficial que lá estão as rampas de água as nossas rampas de água e Lisboa é um bom exemplo disso mas quase todas as cidades e mesmo Ponta de Algada numa escala mais pequena tem alguns exemplos assim também eu vou te interromper tivemos aqui uma pergunta de alguém que nos está a assistir a nossa conversa que coloca a questão sobre a decisão da plantação dos tipos de árvores em meio urbano cabe a quem? isso é outra questão que é o projetista define essas árvores agora a questão é quem é o projetista se for um arquiteto paisagista se for um arquiteto paisagista vai ter essa sensibilidade e esse conhecimento para propor as áreas mais adequadas a questão é que para espaços verdes a legislação não ou seja um arquiteto um engenheiro pode perfeitamente fazer um um projeto de arranjos exteriores e é aí que muitas vezes por não ter este conhecimento petónico põe uma palmeira e resolvem o aceito exatamente agora cá abaixo de câmaras e isso acontece o problema é que cá nos açores se não estou em erro só o ponto de alegado é que tem arquitetos paisagistas nos seus quadros se não me engano mais nenhuma tem posso dar errado mas pelo menos há a percepção que eu tenho em todas as grandes cidades do continente todas têm arquitetos paisagistas que normalmente fazem essa a partir de ação do projeto e mesmo que sejam projetos de arquitetos paisagistas pode haver sempre falhas como há também nos projetos de arquitetura e as câmaras e que os seus arquitetos paisagistas fazem pronto dão as sugestões de alteração para espécies mais adequadas há mesmo cidades que têm guias e espécies de espécies mais indicadas para a utilização entre miradas vias dependendo da dimensão da largura de passeio etc isso passa muito também pelos técnicos que a própria câmera tem para avaliar os projetos eu sinto que há aqui ainda um longo caminho a percorrer tu falavas há pouco a única câmara que só tem arquiteto paisagista não há câmaras sem querer que há aqui uma diferença mas há câmaras que nem arquitetos têm ainda portanto e do património construído que há que há uma sociedade e se calhar que se construiu não é construiu-se mais edificado do que propriamente o espaço urbano há aqui um longo caminho a percorrer e eu penso que essas conversas pretende dar mais um passo nesse caminho nós já estamos há 57 minutos 58 o nosso limite que se chama ser à volta de 50 minutos eu não sei se tem mais alguma coisa que queiram dizer deixar aqui no ar não só agora para terminar nessa parte que o Diogo está a ver ele tem toda a razão e se calhar nós também já passamos por isso que é um pedindo forçarmos um bocadinho e demonstrarmos a importância dessas áreas de atividade nós já tivemos que passar por isso e agora a classe ali do Diogo também tem que passar e também passa um bocadinho se calhar por nós arquitetos chamarmos mais aqui o Diogo a colaborar connosco mais com o que ele já colabora cada vez mais faz sentido as equipas multidisciplinares claro sem dúvida e na criação dos espaços privilégios parece-me essencial como é todas as outras áreas é preciso esta esta atitude pedagógica digamos assim e tentar criar massa crítica e tocar quer os cidadãos quer os tisos políticos eu penso que isto a conversão sobre esses assuntos que eles se tornam correntes correntes e entram nas pessoas porque continuarmos aqui com uma postura de muitas vezes fingir que não existe ou que não é um problema e outras ficar apenas a criticar e apontar o dedo já se vê que não nos leva a sair muito longe portanto eu vou agradecer vocês terem aceitado aqui o convite da secção regional dos açores da Ordem dos Arquitetos e a quem assisti connosco também à conversa obrigado a todos e uma boa noite Obrigado um abraço Obrigado um abraço